E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. A novidade nessa gameplay é que eu comprei aqui um titã novo, que é o Nodans. Ainda não consegui dar uma testada nele, então esse aqui é mais um titã de suporte. É leito pra caramba, então ele é mais pra ficar dando healing. Então vou dar uma testada hoje pra ver qual é que é. E aí, então vamos dar uma testada no Nodans. Illumination. Illumination pra ser Griffin. Ah não! Eu tava entre o Minus e o Nodans, né? Mas eu vou ficar com o Nodans hoje. Eu dei aquela bola. Nossa, o cara tá me ignorando. Ele vai abrir e vai tentar me matar. Eu falei que ia fazer isso. Eu vou dar um olé nele. Ah não! Droga de missa. Tá cagado esse jogo. 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 É ele não reconhecendo. Eu não já tenho Titã, mas dá pra testar. Belezinha, eu só vou usar o Noldans. Perdemos, não deu nem pra testar o Titã. Ainda não sei como é que joga com o Noldans. Ah, filho da mãe, por isso que eu gosto de pegar o Cossack. Bela bola, eu preciso do suporte. Sai, filho da mãe. Sacana, odeio esse míssil. Tchau. 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 Ah não, da onde que vem esse cara? a a morrer o gol tita vou dar uma testada no tipo e tem que ser de ele é mais um que ele o que ele Vamos lá. 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 O que é isso? Não, não é? Não, não é? Vamos lá. Mano, da onde que veio esse cara? Suporte zero, não veio ninguém aqui pra me ajudar. Então, o Noldens, primeiro que eu percebi, dá pra avançar, cara, tem que ficar atrás. Infelizmente. Vamos lá. Morre, desgraceira. Isso. Vira nessa bosta. E eu acho que eu consigo tankar. E eu acho que eu consigo tankar. Ganamos. Deixa eu entender essa habilidade Active Support Ele repara o Os colegas de esposa Quando você solta isso aqui Reduz em 50% a habilidade de dano E dá 1000 de dano também Entendi Entendi Esses up só vou dar quando tiver Datas especiais pra Fazer upgrades Então vou jogar só mais uma vez Só pra mostrar A jogabilidade do Noden Ainda preciso aprender a jogar com o Noden Mas tô gostando do Noden Gostei A gente vai colocar o Noden A gente vai falar do Noden A gente vai poder fazer A gente vai pegar o Noden A gente vai pegar a jogar Vamos ver A gente vai pegar A gente vai jogar O que é que eu vou usar por isso? Deixa eu matar esse corpo, esse bostinho. Deixa eu matar esse corpo. Deixa eu matar esse corpo. Ah, gente, dá pra virar essa bosta. Ah, gente, dá pra virar essa bosta. Ah, gente, dá pra virar essa bosta. Ah, tá de brinquies. Ah, gente, dá pra virar essa bosta. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah. 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 Ah, tá de brinquies. Ah. 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 Quase eu morro Ah, que cocô, velho Tem que diminuir o câncer que lá, aquele laser Quase eu morro Vou matar aquele cara do laser Quase eu morro Deixa eu só chegar mais perto Deixa eu matar ele Isso, já dá E aí 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 Vamos lá. 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 É isso aí, cara. Matei A desgraceira 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 Escraceira. Ah, morri, morri. Isso! Ah, não! Meu, cadê o suporte? Ah, morri. Não consigo tampar ele sozinha. Mano, o suporte. Não consigo tampar o suporte. Ah, titã, cara. Vem, vem, vem. Nãoalling sozinho não dá contra. Vou ficar aqui 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 Vou ficar aqui